Um abraço, pastor Carlos, muito especial pra mim, viu? Um beijão pra Anísia, toda a família. Gente, uma pessoa muito especial também na minha vida tá aqui ao meu lado, ó. A Joyce Queiroz, que ela canta assim, lindamente, como um anjo. Tô muito feliz pelo seu sim, por você ter aceitado de estar aqui nessa noite, já te disse isso. E queria dizer publicamente que eu tô muito feliz de você estar aqui. E quer falar alguma coisa pro pessoal de casa? Amém, só agradecer por estar aqui, pela oportunidade maravilhosa. Agradecer também a Deus, porque Ele nos trouxe aqui essa noite, né? Ele marcou esse encontro pra mim, com a sua vida. Então, abra o seu coração aí pro rei, sabe? Não se limite, mas arraste seu sofá e faça da sua sala um trono. Aleluia! Deixe o rio de águas vivas de Deus fluir aí, onde você tá. Ô Joyce, a gente vê que tem muita gente nesse momento, assim, desesperado, preocupado, como é que vai ser. Às vezes sem saber como a vida vai retomar. E assim, a mensagem dessa música que a gente vai falar é pra continuar perseverante no Senhor, nos propósitos que Ele colocou no seu coração. Firme em Jesus, as promessas dEle são fiéis. Ele vai cumprir tudo o que Ele falou. Eu acho lindo, porque Deus forma tudo com a palavra, né? Ele tem um haja, né? Haja luz, haja plantas, haja tudo, né? E se Ele declarou um haja sobre a sua vida, vai acontecer. Então, não pare, não pare. Chore na presença de Jesus, quebrante, se derrame na presença de Jesus. Aleluia! De Jesus, que é o melhor lugar pra gente colocar o nosso choro, a nossa adoração. E essa música fala sobre isso, né? Amém. Amém. Esses dias atrás, só pra testificar o que você tá falando, Rafa. Esses dias atrás, a gente tava ali em casa, a gente conversando. E antes de dormir, o Senhor colocou no meu coração assim, jamais negocie a minha amizade com você. Uau. Porque, às vezes, a gente quer fazer amizade com tantas coisas que não provêm da vontade de Deus, achando que aquilo vai ser, de alguma forma, bom pra nossa vida. E quando, na verdade, são caminhos de morte. Mas, hoje, o Senhor nos chama pra, sabe, viver conforme Ele quer. Amém. Abraçando a amizade dEle e só abraçando o que vem dEle pra nós. Aleluia! Talvez hoje você esteja aí tentando fazer amizade com coisas que te preencham, que te preencham, né? Entre aspas. E, na verdade, só o que pode te preencher, quem te conhece bem, quem te criou, quem te formou, foi Deus. Então, Ele quer que você abra o seu coração pra Ele e conte, sabe, tudo pra Ele. Porque Ele é quem ama você, quem cuida de você, quem cuida de nós, né, Rafa? Amém. Por isso que a gente tá aqui. Aleluia! Recebe! Aleluia! Amém? Glória a Deus. Fazer as doutras. Aleluia! Abre o seu coração pro rei. Abre o seu coração pro rei. Aleluia! Hoje Ele te diz, não pare, não pare de lutar, não pare de adorar, não pare de perseverar. Talvez hoje você tenha chegado aqui e dito assim, olha, vai ser só mais uma live, vai ser só mais uma noite. Mas Ele disse, ei, eu te trouxe aqui pra falar com a tua alma. Aleluia! Escuta o que eu vou te dizer. Amanheceu, nada pesquei, parecia ser apenas mais um dia, como qualquer outro, estava cansado, sem forças, desanimado, decidido a largar tudo e parar. Salve a tua voz de Deus te dizendo agora. Salve a tua voz de Deus te dizendo agora. Salve a tua voz de Deus te dizendo agora. Deus conhece tua estrutura, sabe o que está fazendo. E mesmo que seja difícil, filho, não para, eu estou te vendo. Hoje eu colho todas as tuas lágrimas e venha aqui te falar. Quem mandou você parar? Quem mandou você parar? Quem mandou você parar? Quem mandou você parar? E volte para o mar alto no lugar teu. Ele vai. E quem mandou largar a rede? Quem mandou você parar? E volte para o mar alto no lugar da tua vergonha, eu vou te honrar. Ei, filho, eu vou te honrar. Olha, o Pai nos chama de filho, filho amados, adotados por Jesus, aleluia. Ele te chama de filho nesta noite de amanheceu, nada pesquei. Parecia? Parecia? Parecia ser apenas, mas um dia, como qualquer outro, estava cansado. Talvez você esteja assim, ó. Sem forças, desanimado. É, Deus. Decidido a largar tudo e parar. Mas Deus conhece tua estrutura Sabe o que está fazendo E mesmo que seja difícil Não pares, eu estou te vendo, filho Hoje eu colho todas as tuas lágrimas E vim aqui te falar Pega o que eu te entreguei E volte para o mar que é o teu lugar Quem mandou largar a rede? Quem mandou você parar? Volte para o mar alto no lugar da tua vergonha, eu vou te honrar E quem mandou largar a rede? Quem mandou você parar? Quem mandou você parar? Volte para o mar alto no lugar, eu vou te honrar Filho, eu vou te honrar Filho, eu tenho novos sonhos pra você Eu tenho nova vida Eu tenho rios que fluem como águas vivas Águas vivas Não é hora de parar Deus contemplou o seu caminhar Eu sei que é difícil Eu sei que é difícil prosseguir Quando tudo lhe faltar Mas esse cenário vai mudar A tua hora chegará A tua hora chegará A tua hora chegará Tudo não é hora Tudo não é hora Não é hora de parar Deus contemplou o seu caminhar Eu sei que é difícil prosseguir Quando tudo lhe faltar Quando tudo lhe faltar Eu vou Quem mandou largar a rede? Quem mandou você parar? Quem mandou? Volte para o mar alto no lugar da tua vergonha Eu vou te honrar Filho, eu vou te honrar Eu vou te honrar Aleluia Seja louvado Senhor Aleluia Que presença Vamos mais profundo Vamos? Amém Aleluia Continue adorando 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 em todo tempo Oh Aleluia Esperamos mais profundo Deus Queremos ir Senhor Aonde nós nunca fomos Queremos Senhor mergulhar a Deus Aonde nós nunca fomos Aleluia Aleluia Tão lindo né? Que a palavra de Deus diz que Há um rio Que corre da cidade de Deus né? Onde flui as águas do Senhor Eu quero fluir nesse rio Aleluia Eu quero mergulhar Aleluia Mais profundo Mas como profeta Eu não quero só entrar Nos tornozelos No joelho Eu quero mergulhar Nesse rio de adoração Nele Esse lugar que ele nos convida a irmos nessa noite Amém? Tu és tudo o que eu mais quero O meu fôlego tu és Em teus braços é o meu lugar Estou aqui Estou aqui Estou aqui Amém Amém Em suas mãos Eu confio em ti Confio em ti Confio em ti Eu quero ir mais fundo Leva-me mais perto Onde eu te encontro No lugar secreto Os teus pés me levo Pois a tua glória Quero ver Tudo o que eu mais quero é te ver Me envolva com tua glória e poder A tua majestade é real Tua voz ecoa em meu ser Pois tudo o que eu mais quero é te ver Me envolva com tua glória e poder A tua majestade é real Tua voz ecoa em meu ser Quero ir mais fundo Quero ir mais fundo Leva-me mais perto Onde eu te encontro Sim, Deus No lugar secreto Aos teus pés me rendo Pois a tua glória Quero ver Aleluia Aleluia Amém Amém Joyce Eu convido...